Ó gente, eu vou pegar uma trilha aqui, tá? Vou aqui, vou lá na cruz do cangaceiro. Zezé Patriota, tá certo? Tá aqui na casa do meu sobrinho. Ali ficou a sudi, o carro chega até aqui. Tá certo? E aqui eu vou no pé. Partindo do pezinho de Vucá que tem aqui. Legal? Então vamos, vamos nós subindo. Aqui fica a casa do, do Geovane. Certo? Ele mora mais aqui, mas vem sempre pra cá, né? Tá sempre por aqui, que trabalha aqui também. Na propriedade, tem uma propriedade aqui. E nós vamos subindo. Não tá essas coisas todas, pra gente, você vai ver o tempo que a gente vai levar, pra chegar lá. E aí Aqui é o caminho, tem um caminho praticamente feito pelo, só pelo gado, a gente guarda-chuva aqui né, tem um canto que tem que fechar para poder passar, guarda-chuva para proteger o celular e o estabilizador, senão para tudo, então esse caminhozinho, tudo é caminhozinho feito pelo gado, ele se criou para os caminhos deles, é muito embora que essa estrada já existia, essa estrada era a estrada que as pessoas andavam para destilho, uma delas passava aqui, tinha outra subindo que passava ali, direto mais ou menos perto da que tem o Iço né, ali mais saindo pelo posto do João e tinha essa aqui, essa aqui era mais perto que tinha, então quem vinha animal já, no meu tempo muito embora que quando eu me entendi de gente já tinha aquela estrada de esteiro, mas um pouco antes não tinha, aquilo foi feito lá, quando foi feito eu não lembro, então a gente pega essa trilha aqui, olha, fica bem feitinha, que é feita pelo gado né, não é legal? eu estou soltando de moto, sendo abelidoso, dá para vir, agora tem muita, muitos seixos, pedras soltas né, sem CFM então nós estamos, isso aqui todo era a terra do meu avô, meus avós né, eu fui criado por aqui, eu conheço isso aqui com a palma da mão agora quando as trilhas mudam, a gente às vezes fica um pouquinho perdido, mas você vê que o gado, é o gado bovino aqui viu, olha ele, ele sai passando até a pedra ele tira do meio que beleza né, um túnel aqui hein, chega a gente a ver um escuro no final, olha, no fim do túnel olha eu lembro que aqui, vinha carro para cá, quando meu tio tinha um terreno lá, onde a gente vai chegar, ele tinha um terreno ali Zé de Bio, lá do Teixeira, ele tinha um jipe, tinha um caminhão, depois tinha um jipe, eu lembro que ele veio uma vez numa pescaria com o caminhão para cá e a gente e a gente veio veio também, veio uma pequena lembrança, mas aqui era mais animar, os animais né, passava o pessoal da barra, que vinha vender louça aqui, tapetinho, panela de barro né, eles vinham por aqui, os barristas que a gente chamava eram muitos que faziam as panelas, aí toda quarta-feira passava aqui, de manhã e à noite, eles vinham à noite olha, eu estou indo, tem umas coisas que eu digo que não tem fundamento eu estou indo para, eu estou indo para, pela vereda é que eu conheço é que eu conheço eu nasci aqui certo, eu estive lá onde dizem que mataram Lampião é uma terra assim certo, cheia de seixos assim é, inclusive no meio do riacho é forrado de pedra dessas pedras assim a mais do São Francisco que é uma terra parecida com essa lá no setor né então, a polícia foi de Alagoas passou o rio São Francisco a distância mais ou menos essa aqui ou mais um pouco dessa distância que eu estou indo do rio certo, o local que Lampião estava e tu imagina um coturno andando dentro de uma pedra dessa escuta um pouquinho andando o cara de coturno imagina, sem vereda lá era dentro do mato não tem estrada quer dizer, hoje tem uma vereda como essa hoje tem uma vereda como essa ainda hoje é um lugar deserto assim lá e o cara chegar cinco horas da manhã ou quatro da manhã sei lá, quatro e meia chegar no local daquele que o cara escuta à noite o caba escuta a zoada de longe o caba nadando com jeito dentro do dentro do rio dava para escutar de lá o caba com cachorro bom um cachorro bom como tinha Lampião um cachorro que percebe uma pessoa chegando com um quilômetro ele escuta a zoada aí o cara dizer que a polícia foi não sei quantos homens por dentro do mato chegaram lá e eles dormindo não escutaram esses caras ou estava morto ou estava morto certo ou essa história totalmente diferente não ela não tem lógica quem é sertanejo sabe o caba dentro do mato eu estou numa estrada né e o cara entrando dentro do mato desse olha aqui ó a gente entra no mato desse jeito quem já entrou sabe como é se eu tiver uma chancezinha olha a gente sai quando a gente entra dentro do mato o som é outro certo aqui não tem muita pedra mais né ó certo eu estou entrando uma coisinha no mato aqui só para vocês terem uma noção da zoada que a gente faz eu sozinho mas eu mostrei também para vocês aqui uma veredinha ó isso feito pelos pelos animais ó pelo gado à procura de comida tá bom isso essas zoadas isso é no chapéu um garrinho um garrinho olha 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 como é a situação o batido certo aí o caba vim contar uma história eu disse a menina quando ela eu fui lá a menina que ia ser da guia lá o guia turista eu disse que isso é mentira não tem loja com uma coisa dessa não o cara entrar aqui quando a polícia veio né que veio lá pelo outro lado ele não veio por aqui aqui já deveria ter essa estrada já ou não sei se tinha nesse tempo né ora mãe não era nem nascida e foi em 1927 mãe é de 32 olha aqui descobre o sol descobre uma coisinha né que a a terra é mais fraca não nasce aqui tem terrenos aqui que não nasce quase nada e eles vieram soldados a história de começar contando um pouquinho desde aqui mas não tem perder demora lá aproveitando então foi no mês de agosto de 1927 o Zezé Patriota ele é do Mucambo é vizinho né era vizinho aqui das nossas propriedades do nosso avô então ele ele num combate lá de afogado da engazeira levou um tiro levou um tiro no pé e desse tiro virou gangrena deu um tipo adoeceu deu gangrena foi uma coisa assim que deu nele né que a carne ficou banida e ele os outros cangacinhos trouxeram ele pro lado de cá de afogados pra cá isso numa rede e lá aqui acho que eu posso dizer que meu avô já morreu quando chegou aqui Caboclo Patriota que era primo dele primo de Egito dele parece que era Egito é pediu a meu avô pra vir botar ele aqui que era na divisa com a Paraíba não é? então ficaria mais fácil mais difícil da polícia encontrar porque eles se mandava pra Paraíba né aí ele meu avô disser ele já era culpado botou e quando foi um dia a polícia veio pra pra capturar o cara mesmo né? pra pegar vivo ou morto e quando chegaram em Itapetim eles ficaram procurando a família a família dele né? ver se pegava algum da família pra obrigar ele vim entregar onde era que ele tava né? o procurou o Caboclo tava na rua mas Caboclo fugiu conseguiu fugir deles da polícia do cerco você imagina você imagina aqui ó Zezé Patriota certo? 1 aqui tá 1 1 de 5 de 1896 que ele nasceu e aqui tá 38 de 1927 do falecimento né? do assassinato ou melhor dizendo né? então olha tá aí me parece segundo história dos pesquisadores que já veio mais de um por aqui essa data do jornal ela tá um pouco antes é no mês de agosto mas é alguns dias antes não sei se 13 ou é 18 né? de de agosto então meu amigo quando eles chegaram na rua que tentaram procuraram todo mundo se escondeu fugiu eles não conhecia ninguém que essa lá deve ter vindo de Arco Verde ou de Recife não sei essa polícia ou de Caruaru eram muitos soldados eram 40 40 40 soldados então eles vieram lá pelas vieram atrás pra casa de Levino patriota Levino era irmão de Zezé então pegaram Levino Levino é muito conhecido que é o pai de Zio de Tum Tum é o avô de Doval de Zio né? o avô deles que não tinha nada a ver com a história mas eles pegaram ele e e obrigaram ele vir mostrar onde ele estava aqui você imagina né? o sangue dói né? acaba ser ser preso pra mostrar onde tava o irmão pra matar pra os caras matar tá? aí mas assim eles vieram e eles não foi bem o local não foi bem esse aqui botaram porque certamente já tinha essa estrada que passava aqui ó a estrada passava aqui ali ela subia subia pra ali pra dentro desse mato então ele ficou lá pra frente nesse destino aqui ó que a gente não sabe exatamente o local porque a cruz não tá lá mas e existe lá deve ter cápsula de bala porque deram muito tiro aqui né? então eles vieram passaram trazendo Levi até perto aí ele disse ó ele tá ali daqui mesmo eu volto né? e ele pegou e voltou pronto já cumpriu com a missão e voltou né? pra não ver matando essas coisas e eles não obrigaram né? aí ele foi embora eles chegaram aí disse você que é Zezé patriota ele disse sou mas eu tô morto e entregue né? isso antes ele tava acompanhado mas de uns quatro cangacetes três ou quatro ainda com ele aqui aí eles perguntaram vocês queriam enfrentar a volante mas ele disse não eu já tô morto vocês vão embora cuidar da vida de vocês que a minha já era aí ele disse eu tô morto e tô entregue aí o os cara danaram bala nele né? deixaram como uma peneira e quando der também mais uma salva de tiro ninguém sabe quantos tiros eles deram aqui eu acho eu faço um cálculo né? pelo que minha mãe colocava já que de história que contam né? que foi na faixa aí de uns trezentos sei lá no mínimo cento e cinquenta tiros com uma salva porque cada aproximadamente cada um minha mãe dizia assim entre cinco e dez tiros né? cada policial deu eles eram quarenta né? se cada um deu dez tiros dá quatrocentos né? mas aí no mínimo duzentos tiros vamos dizer assim duzentos tiros no mínimo eles deram aqui uma salva né? um tipo de um rito que eles faziam numa hora dessa né? coisa de policial da polícia então matou mataram ele e voltaram mas já era noite já era uma noite de uma quarta-feira vou até olhar isso e uma quarta-feira de agosto de mil novecentos e vinte e sete eles pegaram e não dava mais pra ir pra rua porque eles vieram a pé pra cá aí eles foram foram dez pra sair se distribuindo foram dez pra casa do meu avô pra chegar lá fazer janta foram dez pra casa de eu acho que de um dos Mariana ali o nome do pai de Zé Brejeiro de Joaquim Gomes era Severino Severino Mariano né? e Dona Secundina foram pra lá outros foram pra casa de acho que de Caboclo da própria família eles vinham e outros dez foram pra outra casa se distribuíram em dez pra no outro dia de manhã fazer partida né? e ir embora aí de manhã os dois mil lá né? sim mas quando eles vinham foram é é meu avô meu avô veio aqui também acho que depois dos tiros veio aqui e ele disse disse mas seu Mané já tinha informado o nome dele né? como é que o senhor deixa uma uma cascavel uma cobra dessa dentro de sua propriedade ele disse eu não sabia não eu não sabia que ele estava aqui não isso aqui é uma manga onde eu solto os burros ele tinha um ele tem um dez doze burros que era de tropeiro né? que ia buscar comida em Campina Grande pra cular pra aquele mundo então eles viviam solto aqui dentro desse mato aqui aí ele disse lá eu só solto os burros e eles estão lá muito tempo eu não viajei mais tem inverno aí eu eu não fui não viajei pra lá e o esses burros ficam lá aí ele disse não seu Mané é um homem certo o outro disse né? livrou a cara dele né? mas não ele tinha sido complicado minha mãe dizia assim ele tinha sido processado também se eles soubessem que ele tinha permitido colocar ele aqui né? tinha sido processado então aí de manhã com os que já já dormindo na casa do meu avô jantaram e dormiram tomaram café no dia ele disse e agora? tenente sei lá o que é que a gente faz? já pode enterrar o homem? ele disse pode pode juntar o povo e pode enterrar o homem aí ele foi convidou os outros né? e vieram buscar o corpo dele aqui e levaram ele para enterrado né? enterrado no cemitério de Itapetim ele foi sepultado naquele João XXIII em Itapetim tá certo? o corpo dele está lá ninguém sabe exatamente o local não não foi preservado o local né? ninguém sabia que ia vir a história depois tá? mas eles levaram levaram com ele a orelha dele né? quando mataram ele toraram a orelha botaram dentro de uma vasilha e levaram para mostrar lá que tinha matado ele mas disse que o o conta que o o o cara o o sargento Alencar né? que era o Alencar o sargento ele deixou de ser promovido porque não levou ele vivo que era para ter levado ele vivo também não custava ele estava morto lá no chão entregue caído né? ele fez a besteira de matar ele na hora né? se tivesse se tivesse levado é ele teria sido promovido mas a gente perdia que ele está contando essa história hoje né? então o local foi para aqui para dentro desse mato ele não estava muito pertinho daqui pelas informações informações que deu meu tio mas quando ele deu essa informação para mim e para Elias a gente veio ele disse mais ou menos onde era a gente andou esse mato todinho aqui mas a gente não teve noção de onde tivesse sido tá bom? então infelizmente a gente não sabe exatamente o local mas ainda existe uma possibilidade né? outro dia eu vinha com o Lenélcio mas não deu certo ele vinha com um detector de metal então possa ser que encontre alguma cápsula né? das balas por aqui alguma coisa chumbo e ele e a gente encontrar então nesse local certamente exatamente a gente encontra exatamente o local que ele foi assassinado certo? em 1927 nós estamos em 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 dois mil em 1927 nós estamos em em dois mil e vinte e três né? tá faltando o que? tá faltando é quatro anos pra fazer um um século né? que a gente pode até organizar pra cá uma um passeio por aqui né? uma um estudo nesse dia né? no dia vamos ver direito se foi realmente trinta de agosto se foi os que pegaram o jornal que informa os recortes de jornais diz ou tá não tá batendo a data é um pouco antes que tá aconteceu isso no jornal então se fosse depois a gente dizia não é porque a notícia só chegou lá depois né? mas como foi antes aí a gente fica precisando realmente se formar então eles eles certamente depois que que meu avó apareceu ele deve ter ensinado os caminhos que eles não acertaram eles vieram por onde Levi trouxe pelo lugar mais ruim que tinha né? que ele escolheu um lugar difícil ele entrou lá pra cima lá lá na perto da raposa já entrou pra trazer eles até aqui certamente dificultando né? pra eles verem ou dá um tempo deixa que o caboclo que passou lá fugiu deles correu fugiu porque era senão era preso né? que ele era quem trazia as informações pra cá trazia comida né? acho que Levi não deve ter trazido comida pra eles aqui também mas era o caboclo que eles queriam pegar pra trazer o caboclo patriota né? pra vir mostrar onde ele tava o caboclo que passou e disse a uma pessoa vá lá e avise avise a a Zezé que os caras vêm pegar ele então Zezé já sabia que a polícia vinha então ele já ficou certo esperando eles certo? já ficou marcado pra morrer né? mas na situação que ele tava tanto fazia viver ou morrer né? não tinha pra onde ir não podia ir pra um hospital então foi o jeito de ficar por aqui tá certo gente? então isso é mais ou menos um resumo da história e tem uma moda né? que fizeram na época uma música dizendo quando atirarem Zezé a bala pegou no pé fala-me nossa senhora não vejo mais minha mulher palavra sublime sublime soberba inspiração eu vou morar morrer ausente do meu filho abissalão eita tem mais duas estrofes né? que eu não tô bem seguro nela não tá bem decorada aqui pode ser que que ele diz assim outra Zezé tinha um chapéu bordado e picotado custou vinte mil réis na cidade de afogados palavra sublime subeba soblime sublime eu vou morrer ausente do meu filho abissalão hum hum ele sei que tem outras Zezé tinha um anel que custou vinte mil réis além cabotou no dedo sem lhe dar nenhum derrés Olha, bem legal, né? É mais ou menos isso, né? Já foi a mãe que cantava, mas já aprendeu com os outros. Acho que com o tio Severino, que já era um rapaz na época, né? Severino é de 12, né? De 12, ele já era um garotão. De 12 em 27, né? Ele era de 12 para 27, vamos ver quanto dá o quê? 22, 10. 10 mais 5, né? Então, ele tinha 15 anos. Severino Ferreira, nessa época, ele ia completar, né? Que ele ia completar 15 anos, que ele é do mês de setembro. Me parece que Severino é de setembro ou de agosto, né? É de agosto para setembro. É isso. É uma coisa assim. E eu só sei que o signo dele é de virgem. Não sei exatamente a data, né? Então, ele tinha 15 anos. O Tibernado era mais novo. O Tibernado era de... Eu conversei. Eu vim aqui com o Tibernado, né? Tibernado e mãe. O Tibernado já era 18. Então, ele era uma criancinha, né? A gente tinha 7 mais 2, 9 anos. Ele tinha 9 anos. Quando aconteceu isso aqui. Então, ele já... Ele disse que teve muito foi medo, né? Medo, né? Desses tiros. E doido para saber que eles não sabiam. Meu avô não disse nenhum dos filhos que ele estava aqui. Não disse nem a ninguém. Só disse assim. O povo muito obediente. Eles não vão lá naquela manga onde estão os burros, não, viu? Não vão lá, não, porque lá não dá certo para a gente ficar andando para lá, não. Só disse isso. E todo mundo respeitava, né? Era muito respeito nessa época. Não é? Certo? Aqui. Aqui. É a divisa da Paraíba. Está vendo essa cerca? Que eu acho que é essa emburana aqui, ó. Aqui, para a minha direita, é Pernambuco. A água corre para ali, ó. Descendo para lá. Nessa direção. E para cá, é a Paraíba. Está certo? Aqui a cruz está o que há? A cruz está a três metros. Três metros da divisa da Paraíba. Tá? Olha. O máximo. Essa aqui tinha uma zemburana aqui. Se a água correr para ali, é Pernambuco. E a correr para a minha direita aqui, ó. A posição que eu estou, estou virado para o oeste agora, né? Na frente da cruz. Certo? É isso aqui. A gente aprendeu a divisa com isso aqui. Outro dia eu trouxe um grupo de estudantes para cá, né? Para conhecer. Eles disseram. Passaram direto aqui, descendo. Desceram. E lá na frente eu digo. Vem, meninos. É aqui. Ele disse. Aí eles gritaram lá de baixo. E cadê o riacho? Cadê o rio? Cadê o rio? Eles pensavam que era um rio. A divisa de Pernambuco e Paraíba. Beleza? Então fiquem com Deus. E um pouquinho da história, né? Da história aqui. Do cangaceiro Zezé Patriota. Beleza? Essa cruz aqui já foi. Totói Machado que colocou. Porque quem colocava a cruz aqui era meu tio. Mas ele faleceu. Aí. A cruz se acabou também, né? Ele se acabou, quanto mais a cruz. Olha. Morreu muito novo, né? Olha. 96. É 4. 4 mais 27, né? Daria o quê? 31 anos, né? Olha. 96. Para 1900. É 1896. 1927. Está vendo? 4 ali. Mais 7. 31. Ele morreu com 31 anos. Com tudo isso. Com toda essa história todinha, né? Que as barbaridades que fez. Né? Mas eles não viviam muitos anos. Porque a polícia chegou um tempo, botou para pegar e pegou mesmo, né? E acabou. Acabou, não. Mudou de estilo, né? Conseguiu mudar de estilo. E vocês? Fiquem com Deus. A história, eu estou contando o que aprendi. Tem muito mais fatos. Mas não daria para fazer um resumo assim, tão rápido, né? Eu passei o quê? Desde lá, do começo até aqui. 33 minutos. Não é suficiente para a gente contar uma história tão grande como essa, né? Valeu, aquele abraço. Quem sabe se depois a gente não conta mais detalhes. Estou aqui na divisa. Você pode chegar aqui com o celular. Que você vai ver. Que ele vai dizer. Pode ir para ali que ele vai dizer paraíba. Venha para cá. Ele vai dizer Pernambuco. Né? Tendo o GPS. Ou o GPS, né? Valeu, gente? Isso a gente já fez esse tipo de teste.